Eu quero falar com todos vocês agora sobre um acidente de trânsito que interrompeu a carreira promissora de uma jovem cantora. Quem é ela, Marcão? Conta pra mim, eu falo pra todos vocês. É a Jamile Magalhães, de 18 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas. Uma, inclusive, está internada em estado grave. Uma reportagem conta tudo para o Brasil, NOB4 e pau na máquina. Vai lá. O motorista da Kombi perdeu o controle, o veículo capotou e acabou atingindo dois postes de energia. Quatro pessoas se feriram. Eram passageiras. Três foram socorridas pelo SAMU e a outra, que estava na parte da frente, ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Essa foi levada inconsciente para o Hospital da Restauração. Outra vítima, em estado mais grave, foi socorrida às pressas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas acabou morrendo. Ela foi identificada como Jamile Magalhães, de 18 anos. Jamile era cantora de brega, uma das vocalistas da banda A Dupla, que estava sendo lançada agora no mercado. Nas redes sociais, fãs e colegas de profissão da cantora lamentaram a tragédia. Em nota, a Polícia Civil informou que após o acidente, o motorista da Kombi deixou o local, sem prestar socorro às vítimas. E que a 8ª Delegacia Seccional já instaurou um inquérito para investigar o caso. Quem mora ou trabalha próximo à PE22 reclama da falta de sinalização e de fiscalização na via. O que contribui para que alguns motoristas acabem desrespeitando as regras de trânsito e sigam em alta velocidade. A população diz que é comum acontecer acidente por aqui. A vendedora Edna Farias conta que já presenciou algumas ocorrências assim. Teve um acidente muito feio, tinha muito banho na pista. Cavalo. Então vinha uma moça de moto. Ela saiu derrapando, derrapando e o cavalo em cima. Foi horrível. Já teve acidente aqui do carro capotar e chegar quase perto da nossa loja. São 9 horas e 6 minutos. Infelizmente ela perdeu a vida, essa cantora promissora de apenas 18 anos que morreu nesse acidente. Também por conta desse acidente, outras três pessoas também acabaram ficando aí gravemente feridas. Nós vamos acompanhando tudo de perto. É assim que as informações forem chegando, eu vou repassando ao nosso telespectador.